Olá pessoal, Agilo Primo, junto com vocês, corrigindo questões de matemática, não é isso? E a parte de frações, mais envolvendo algumas equações que podem aparecer, misturando as duas situações, o exercício fica com cara de monstruoso, não é? Mas essas situações tem que ter calma de representar a sua variável, quem que é o elemento de referência, depois construir a equação correspondente a ela, não é isso? Dá uma olhadinha nessa questãozinha aqui, vê que interessante lá. Em um grupo composto por 300 pessoas, o número das quais, das que são servidores públicos, corresponde a 4 unidades a mais, que é a nona parte dos que são funcionários da iniciativa privada. E o número de pessoas que são autônomos corresponde a 4 vezes o número de servidores públicos. Se nesse grupo de pessoas há apenas os subgrupos mencionados, é, então, a diferença entre o número de autônomos, de pessoas autônomas, e o número de servidores públicos é igual a 66, 57, 72, 45, ou então 39. E aí o que você vai perceber, né? Que ele fez uma referência, se você lê aí no caso, ele diz assim, o número das pessoas que são servidoras públicas corresponde a 4 unidades a mais, que é a nona parte dos funcionários que são da iniciativa privada. Então, o que acontece, né? Os servidores públicos estão associados à iniciativa privada. Na outra, né? Os autônomos correspondem a 4 vezes o número de servidores. Os autônomos estão associados a servidores públicos, que por sua vez estão associados, aí no caso, à iniciativa privada. Então, quem que nós vamos chamar de chance? Essa última categoria, né? No caso, aí seriam os funcionários da iniciativa privada. Ele é o X, eu represento os servidores públicos em função desse X, e os autônomos em função dos servidores públicos aí no caso. Tá certo? Então, a primeira coisa em termos de equações é descobrir quem serve de referência, né? Aqui está todo mundo relacionado. Legal? Vamos lá para a lousa? Dá uma olhadinha nessa parte aí do caso, tá certo? Eu fiz aqui o nosso esqueminha para você ver o caminho, né? Então, os funcionários, né? No caso aqui da iniciativa privada, tá certo? Ele serviu de referência para os servidores públicos. Os servidores públicos serviram de referência para os autônomos. Não é isso? Então, você chegou aqui no caso. E aí, então, o raciocínio é exatamente esse. É você representar esses elementos. Então, funcionários da iniciativa privada. Eu chamei de X. Aí, o que que ele falou, né? No caso, os servidores públicos são a nona parte mais quatro. Quatro unidades a mais do que a nona parte. Legal? A nona parte de quem? Dos funcionários da iniciativa privada. Então, servidores públicos, não é isso? A nona parte mais quatro. Nona parte é X sobre nove com mais quatro. Beleza? Muito bom. E aí, por último, né? No caso, o que que aconteceu? Os autônomos são quatro vezes, né? Essa categoria dos servidores públicos. Então, o que acontece? Servidores serviu de referência para os autônomos. Quatro vezes, né? A categoria, a quantidade de servidores lá no caso. Ok? Essa é a parte principal. É a representação das variáveis. E aí, o que acontece? Para você ter somente uma variável, somente uma equação, é preciso concentrar todo mundo em uma única variável. Senão, eu vou ter duas variáveis. Aí, cai num sistema, né? E assim por diante. Então, o que vai acontecer? A ideia é você verificar quem serviu de referência. Feito isso, o que que nós sabemos? Que o somatório de tudo isso tem que ser igual a quanto? A 300. Então, agora, né? Eu caio exatamente na equação que vai resolver essa parte toda. Por quê? Eu sei que se eu somar tudo isso, tem que dar quanto? 300. Aí, você cai numa equação. Qual é a pergunta dele? A diferença entre a quantidade de autônomos e a quantidade de servidores públicos. Ele quer essa diferença aqui no caso. Está certo? Então, essa é a pergunta final dele. Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece. Se eu somar tudo lá, fiquei x sobre 9 mais 4. É isso? Mais o x, está certo? Mais o quê? 4 vezes x sobre 9 mais 4. E esse somatório tem que dar quanto? 300. Perfeito? Então, esse somatório tem que dar 300 aí no caso. E aí, você vai ter cálculo com fração e essa toda, a parte da distributiva. Aqui, ele foi maldoso, porque se você simplesmente, no caso aqui, não puser parênteses, você vai ter problema com a distributiva. Então, é uma questãozinha mais maldosa do que outra coisa. Mas a interpretação é importante. Quem é a referência? Apliquei a distributiva, terei x sobre 9, mais o x, mais 4x sobre 9, mais 4, mais 16, que é igual a 300. Perfeito? Então, o que eu tenho? 1 x sobre 9, mais 4 x sobre 9, não é isso? Eu tenho 5 x sobre 9, mais 1 x, que vai ser igual a quanto? Já vou fazer a conta. 20, no caso, 300 menos 20. Legal? Então, nesse caso aqui, o que nós vamos ter até agora? Então, até agora eu tenho 5 x sobre 9, mais 1 x, que é igual a 280. Perfeito? Tira o mínimo, de um lado aqui no caso, do outro também, já aproveita. Tira dos dois lados. E aí, nós temos essa primeira parte. Então, o mínimo vai ser 9, divide e multiplica são 5 x. divide e multiplica são 9 x, que é igual a 280 vezes 9. Legal? Então, o que aconteceu para essa situação? 5 x mais 9 x são 14 x. Então, temos 14 x é igual a 280 vezes 9. Portanto, o x vai ser 280 vezes 9 vezes 9, que é 180. Ou seja, no caso aqui, nós teríamos, nessa relação, 180 servidores da iniciativa privada. Legal? Então, isso daqui são 180. Aqui, 180 por 9 são 20, com mais 4 são 24. Está certo? E aqui, no caso, 4 vezes esse número, 24, são 96. O que ele quer? Essa diferença. 96 menos, né, os 24, vão te dar 72. Beleza? Então, a diferença entre eles vai ser igual a quanto? A 72. Beleza? Volta lá, vem comigo aqui para o slide. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Então, quando você mexe com equação, qual é o principal? O principal é você saber definir a sua referência. Porque, a partir daí, nós relacionamos todos os elementos, né, com essa referência e criamos a equação para resolver. Pode ser do primeiro grau, segundo grau, né, mas precisa de uma referência. É isso aí. Angelo Primo se despedindo. Até a próxima resolução. Tchau. Um abraço. Gostou do meu vídeo? Beleza? Curta, manda um joinha para nós, tá certo? Melhor ainda. Manda um comentário. Quero saber o que você está pensando. Legal? Se inscreva no nosso canal e visite o nosso site. Angelo Primo, um abraço. Até mais.